Legenda Adriana Zanotto Olá, saudações alunos e alunas do curso de pós-graduação docência na educação básica do Instituto Federal de Rondônia. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, do campus Porto Velho Zona Norte, e estarei mediando junto a vocês a disciplina de práticas educativas. Vamos conhecer um pouco sobre a nossa disciplina? Primeira, compreender a prática educativa constitui-se em uns desafios recorrentes na atualidade aos profissionais da educação. Para que isso ocorra, é preciso que esse profissional, esse professor, ele esteja em constante atualização, em constante reflexão crítica sobre a sua prática. E estar num curso de pós-graduação, estar refletindo sobre a sua prática, é a principal motivo da nossa organização dessa disciplina. Vamos conhecer agora como a nossa disciplina foi organizada, foi planejada e sistematizada, para que você, aluno e aluna, tenha o melhor proveito, uma melhor aprendizagem, e também consiga desenvolver ótimas reflexões sobre a sua prática, a partir das concepções teóricas. Na disciplina anterior, vocês estudaram teorias educacionais. Então, vocês perceberam as inúmeras teorias que existem, que ao longo dos séculos foram se organizando e sistematizando. E hoje nós vamos estudar como essas teorias se traduzem na prática. Vamos lá conhecer a nossa disciplina? Primeiro, vamos nos apresentar. Eu sou a professora Thelma Fortes Medeiros, sou natural daqui, de Porto Velho, né? Eu falo daqui, eu sou minhoca, como a gente costuma dizer aqui, somos da terra. Sou educadora, sou pedagoga, mestre em geografia pela Universidade Federal de Rondônia. Já atuei em escolas da rede pública, nas esferas municipais, estaduais, particulares, com alunos de diferentes idades, desde a educação infantil ao ensino superior. E ainda tive algumas experiências em alfabetizar pessoas com mais de 60 anos. Foi uma experiência riquíssima. Também tive grandes atuações, não somente na docência, como também na gestão. Gestão escolar, atuando como supervisora, coordenadora pedagógica. Sou docente do IFRO, né? Do campus Porto Velho, Zona Norte. E estou coordenadora deste curso, esse curso tão lindo, tão maravilhoso, que nos traz muitas reflexões sobre a atuação do docente na educação básica. E isso é um motivo de grande alegria para mim, enquanto coordenadora do curso, perceber a forma como o curso tem se alinhado, se organizado, para dar esse sentido e essas reflexões críticas, oportunizar você, aluno, aluno, essa reflexão crítica sobre a sua prática. É importante perceber que nesse processo de crescimento, não só você, aluno, cresce, nós também, enquanto professores, vamos crescendo com as reflexões, com as experiências que aqui, que nos encontros síncronos, são sistematizados. Vamos conhecer agora a nossa emenda, a nossa disciplina, como ela está organizada, como ela foi pensada carinhosamente para você, aluno. Na nossa emenda principal, nós vamos compreender, ou trabalharmos o ideal educativo e pedagógico, tanto na perspectiva moderna, quanto a contemporânea. Também estaremos discutindo os modelos teóricos da educação, vamos relembrar alguns modelos teóricos que reverberam, de certa forma, na nossa prática, que têm estreita relação com a nossa prática. Vamos compreender a prática educativa sendo esse elemento organizador dos fatores que influem no nosso processo de ensinar e aprender. Então, esse processo de ensinar e aprender, ele é um processo que se dá, que se constitui a partir do modelo dialético, ação, reflexão, ação. Então, isso faz com que cada vez mais a gente pense que a teoria está ligada diretamente à nossa prática e vice-versa. Vamos ver os nossos objetivos. Qual é o objetivo que a professora elencou como objetivos principais da nossa disciplina? O nosso objetivo geral dessa disciplina consiste em analisar as diferentes interfaces da prática educativa. Há diferentes interfaces e quais são elas? E como essas interfaces, elas constituem esse elemento organizador de fatores que influenciam no nosso processo de ensino e aprendizagem. Como objetivos específicos, vamos organizar e sistematizar situações de aprendizagem por meio de sequências didáticas, identificar as diferentes contribuições das teorias à nossa prática. Então, a gente tem essa contribuição teórica na nossa prática. Enumerar as diferentes áreas de conhecimento. E essas diferentes áreas de conhecimento que contribuem para fundamentar a prática educativa. Então, a prática educativa, ela vai estar num processo tanto de compreensão teórica quanto de realização da prática em si. Para isso, a gente vai ter algumas atividades que vão dar conta desses objetivos específicos, que darão conta no sentido de que vocês irão fazer buscas, reflexões em torno de tudo que vocês já fizeram aqui por meio das suas práticas educativas, das suas práticas docentes, do seu fazer pedagógico enquanto profissional licenciado. E agora nós vamos conhecer os nossos conteúdos. Nossa disciplina está dividida em três unidades. A primeira unidade é a prática educativa e a educação contemporânea. Modelos teóricos da educação e as contribuições para a prática educativa. A unidade 3, a prática educativa e diferentes formas de organização do ensino. Então, cada uma delas a gente vai trabalhar com subtópicos, subitens, que irão contribuir para esse eixo maior de cada unidade. Isso faz com que você, aluno, construa uma organização lógica até a gente desenvolver as nossas atividades práticas avaliativas. Que isso faz com que a gente interligue esses conhecimentos teóricos e relacione, refaça essa reflexão junto com a nossa prática em si. Agora, vamos conhecer um pouco o nosso processo avaliativo. Antes, vamos ver que a nossa metodologia, ela está bem voltada para uma metodologia a partir de leituras e interpretação de textos básicos, que estarão disponíveis, bem como textos complementares, com materiais didáticos e links disponibilizados no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Teremos nossas discussões em fóruns, chats e durante as nossas aulas síncronas. E a realização de atividades e disponibilidades das mesmas no AVA. Então, nossa metodologia, ela vai estar baseada nessas atividades interativas, principalmente tendo duas ferramentas principais, que são as aulas síncronas e as atividades que estarão organizadas no AVA. Isso vai estar lá toda a organização da disciplina, para que você consiga compreender e entender a sequência lógica das atividades propostas. Nesse sentido, vamos compreender que o nosso processo avaliativo da disciplina, ela está organizada em dois momentos, a atividade avaliação 1 e a atividade avaliativa 2. Na atividade avaliativa 1, nós teremos uma pesquisa, pesquisa bibliográfica, onde você, aluna, a gente vai fazer uma atividade em grupo, dentro da sua área, e nós vamos trazer uma experiência exitosa, uma prática educativa exitosa, e aí a gente vai disponibilizar, apresentar por meio de fórum, qual foi a prática educativa exitosa que você e o seu grupo, ou a sua dupla, dentro da sua área de formação, conseguiu levantar por meio da pesquisa bibliográfica. A segunda atividade avaliativa constitui-se em seminários temáticos, e esse seminário temático é uma atividade em grupo, onde a professora estará fazendo junto a vocês a distribuição das temáticas. Nas nossas aulas síncronas, a gente vai disponibilizar as temáticas e faremos a distribuição pontual de cada tema a ser debatido. Então, vejam que há no slide, há no slide, vejamos aqui, há um período certo que será disponibilizado para você desenvolver cada atividade. Então, será esse período, a primeira atividade, porque a disciplina, ela inicia dia 12 do 9, né, iniciando dia 12 do 9, e finaliza no dia 10 do 10. Então, a gente tem esse período pontual para que a gente consiga desenvolver as duas atividades. E cada uma vale 50% da nota, ou seja, vale 50 pontos. Então, é importante que você, aluno ou aluna, participe, contribua, né, nesse seu processo de conhecimento, de aquisição de conhecimento, a partir dessa organização das atividades, a organização das aulas e, sobretudo, as leituras dos textos. A nossa principal referência, a gente tem disponível no nosso, na nossa, minha biblioteca. Então, a gente vai trabalhar com o texto, a prática educativa, né, como ensinar, de Antônio Zabala. Vamos trabalhar com o texto, com o livro Escola Reflexiva e Nova Racionalidade, da Isabel Alarcão. E vamos trabalhar com esse texto, né, que é organizado aí por um grupo de professores franceses, formando professores profissionais. Quais estratégias, quais competências. E todos esses livros estão disponíveis lá na minha biblioteca. Então, é algo que vai estar disponível para vocês, as leituras e o material. Além de, também, materiais disponibilizados em PDFs, né, a partir de revistas, né, eletrônicas, vocês terão também mais acesso a outros materiais. Mas os principais livros são esses três, que estarão disponíveis para vocês durante a nossa disciplina. Então, com isso, a gente conheceu a disciplina, a disciplina que vai, que espero que essa disciplina contribua significativamente com o crescimento, com as reflexões, com o aprendizado e o aperfeiçoamento profissional de cada um. Para que a prática docente, a prática educativa de cada um, de cada uma, seja refletida, repensada, né, e posta à luz de uma teoria, posta à luz de um método realmente refletido e pensado. Isso é que é o importante, a gente saber por que nós estamos fazendo daquele jeito e como se explica aquela prática. Isso é fundamental. Desejo a todos uma ótima disciplina e ótimas aprendizagens. Até mais! Educação à distância, mudando realidades. Então, eu vou pegar os números delease! E aí E aí Obrigado.